Rafael Cruz, chegou a sua vez? E aí galera, beleza? Não, é brincadeira, tá? Mas esse vídeo é realmente um vídeo resposta ao Rafael Cruz Deixa eu dar uma armada aqui, isso É, aonde ele lançou um vídeo, né, meio que defendendo o Bolsonaro, né E eu comentei no vídeo, falei É apologia de estupro sim, ao estupro sim, beleza? Por que? É o seguinte, vamos contextualizar tudo, beleza? O caso original, tá? Vamos voltar pra 2003, o caso original Uma discussão por causa do champinha, né Vocês devem conhecer, joga aí no Google, mano Aonde a Maria do Rosário chama o Bolsonaro de estuprador Estuprador E aí, Bolsonaro reage dizendo que não estupraria ela Por ela não merecer, tá? Houve dois crimes de injúrias aí Beleza? Mas até aí, ficou sossegado Ficou de boa Beleza? Guarda isso na mente 2003 Andou-se, andou-se, andou-se Até que em 2014 O Bolsonaro fez a burrada Aonde que no plenário Ele vai lá e chama e fala pra Maria do Rosário de novo E lá em 2013, blá, 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 blá 2003, desculpa Eu falei que eu não estupraria a senhora Por você não merecer, por você ser feia Por blá, 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 blá Isso no plenário Eles não estavam no calor de um debate Onde ela chamou ele de estuprador Ou qualquer coisa parecida com isso Beleza? Essa aí foi a burrada Tá? Aí o que aconteceu? Segunda burrada Não tem como chamar se não for burrada, galera Desculpa Tá? Bolsonaro dá entrevista para o jornal Zero Horas Aonde ele não estava em nenhuma discussão Nenhum debate Maria do Rosário estava nem perto Tá? E ele repete Dizendo Né? Eu não a estuparia Cadê aqui? É É porque você não merece Porque é feia E porque é má Entendeu? Ele está colocando Não sei se vocês perceberam Mas parva a pensar Ele está colocando um mérito no estupro Ele está colocando que Se ele está falando que eu não estuparia você por você não merecer Significa o que? Joga o contrário Existem mulheres que merecem Eu não estuparia porque você é feia Quer dizer que mulheres bonitas merecem serem estupadas Eu não estuparia porque você é má Mulheres boas merecem serem estupadas Beleza? Isso é mérito Ele está colocando mérito no estupro Isso numa entrevista por jornal Zero Horas Tá? Não estava em... Cabeça fria O cara estava de cabeça fria Não estava debatendo com ninguém E ele falou isso Tá? Isso Cara, eu sempre falo aqui, gente Bolsonaro é tosco Bolsonaro é uma pessoa limitada Entendeu? Ele não tem a menor capacidade De governar nada Beleza? Então ele está pagando Pelo preço que ele cometeu Tá bom? É por isso que é Apologia sim Beleza? Desculpa aí Rafael O tom é por causa... Não é por causa do Rafael Cruz Esse tom que eu estou usando Tá? Esse tom é por causa do Bolsonaro e dos bolsonaretes Tá? Eu creio que o Rafael é uma questão de falta de informação Mas a partir desse vídeo Rafael Eu te informei o porquê Que é Apologia ao estupro Beleza? Então Eu vou Deixar uma recomendação Que a maioria dos argumentos desse vídeo Eu tirei De um outro vídeo Que é de um cara muito legal Ele apesar de ele ser de direita Ele é um cara sensato Tá? Olha Um cara de esquerda Igual eu estou elogiando um cara de direita Eu não concordo com todos os vídeos dele Mas ele é o único cara de direita Que eu gosto de assistir Entendeu? Então Vamos bater aqui o ponto final de novo O Bolsonaro Fez apologia ao estupro Sim Ponto final Beleza? Não se discute isso E é isso aí galera Acho que esse é um vídeo Rapidão Esse cara fala a mesma coisa Eu estou falando a mesma coisa Que ele falou Mas ele fez um vídeo de 18 minutos Então para você não assistir um vídeo de 18 minutos Eu fiz um vídeo resumido Beleza? Até a próxima Fui Tchau Tchau